Top 10 melhores som de Galo Garnizé cantando. Top 10 melhores som de Galo. Top 10 melhores som de Galo. Top 10 melhores som de Galo Garnizé cantando. Esse foi o conteúdo de hoje. Comente aqui abaixo se você adora ouvir um som de Galo Garnizé cantando. E não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer e se inscreva no canal. Valeu galera até o próximo vídeo.